Olá, professores! Estamos aqui novamente na Trilha com o Ney. Eu sou a Laís e hoje vamos dar continuidade na nossa conversa sobre a trilha de liderança e ética. Minha convidada, vocês devem se lembrar, é a professora Débora, que é técnica pedagógica de filosofia no Novo Ensino Médio. Tudo bem, Débora? Bem-vinda de novo. Tudo bem, Laís. Obrigada. Débora, no nosso último encontro, a gente falou sobre a primeira sessão temática da trilha de liderança e ética, é isso mesmo? Isso mesmo. Que se chamava O que é ser líder? Correto. Certo. Estou me lembrando aqui, mas hoje a gente vai avançar um pouco na sessão e vamos conversar sobre a segunda sessão temática, que é o segundo trimestre da trilha. Qual que é o tema nessa segunda sessão temática, Débora? Comunicação e liderança, gente. Débora, é bem importante, um nome bem sugestivo, porque um líder precisa ter a habilidade da comunicação bem desenvolvida, né? Qual seria o eixo estruturante mobilizado nessa sessão temática? Isso. Então, como você disse, né? Um líder precisa ter uma comunicação assertiva, uma comunicação que não seja violenta e os estudantes vão vivenciar situações para desenvolver esse tipo de comunicação e o eixo, Laís, é processos criativos. Então, também vão trabalhar com muita criatividade aí, né? Interessante. Então, assim, fiquei curiosa para saber da produção desse trimestre. O que os estudantes farão aí nessa sessão? Então, eles, além da produção, eles vão desenvolver várias atividades que vão os colocar em ação, né? E como produção final, eles vão desenvolver um produto, Laís, um produto audiovisual. Mas, para chegar a esse produto audiovisual, eles vão passar por algumas etapas. Entre elas, uma pesquisa em que eles vão buscar pela retórica sofista e por falácias. Essa vai ser a primeira etapa. Segunda etapa, eles vão participar de um debate. Para isso, eles mesmos, os estudantes, vão escolher uma temática da atualidade e que chame a atenção deles, que seja pertinente para eles debaterem. E aí, feito o debate, eles vão selecionar quais foram os melhores argumentos, tanto a favor da temática discutida, quanto contrários. Então, eles vão passar para a produção audiovisual. Nessa produção audiovisual, eles vão explicar por que que aqueles argumentos foram os melhores. Então, tanto os argumentos favoráveis, quanto os contrários da temática, eles vão, né? Nesse produto, explicar por que que aqueles argumentos foram fortes e foram os melhores e disponibilizar para a comunidade escolar. Esse produto audiovisual, então, pode ser nas redes sociais da escola, né? Eles disponibilizam esse produto. E dá para notar de maneira bem evidente o protagonismo, né? Dos estudantes aí nessa produção, né? Algo que é bastante importante quando se fala aí do novo ensino médio, esse protagonismo estudante em ação, né, Débora? Sim! E, além de tudo, o papel mediador do professor, porque o professor tem um papel fundamental aí, primeiro estimulando, né, os estudantes com metodologias ativas, estimulando eles à busca pelo conhecimento, depois mediando todo o processo, mostrando aí os caminhos que são seguros, que são éticos, que, né, que levam a um conhecimento verdadeiro, um conhecimento seguro mesmo, né? Com certeza, né? O papel do professor é imprescindível nesse processo de mediação das aprendizagens. Débora, gostei muito da nossa conversa de hoje, espero que vocês também tenham aproveitado, e a gente vai voltar aqui, tá convidada novamente, Débora, para conversar sobre a última sessão temática dessa trilha de liderança e ética, que é parte do itinerário formativo integrado de linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas. Conto com vocês e até breve! Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho